Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.30. Queridas, queridos e querides, temos três pesquisas na área, temos até mais, mas três que a gente tem um relativo grau de confiança, a despeito dos muitos erros que cometeram no primeiro turno, são pesquisas feitas por pessoas sérias, por grupos sérios, porque estão no mercado e precisam manter a sua reputação para continuar vendendo produtos, no caso, pesquisas de mercado, pesquisas para lançamentos de produtos, etc, etc, etc. Pesquisa Datafolha, IPEC e Quest. Vamos começar de cima para baixo. IPEC dá 10% de diferença para Lula nos Votos Vários. Quest deu 8% de diferença para Lula nos Votos Vários. E o Datafolha, que saiu ontem à noite, deu 6% de vantagem para Lula nos Votos Vários. Uma diferença razoável, uma diferença que, se tivesse a favor do Bolsonaro, muito provavelmente muita gente estaria dizendo ah, perdemos a eleição, acabou tudo, não tem mais jeito, ou vai? Mas como está essa diferença de frente para Lula? Tem muita gente, ah, vamos perder do mesmo jeito, eu não consigo entender a lógica. A gente achou que ia estar 70-30 ou que ia estar 60-40, não. Bolsonaro terminou a eleição com uma diferença de 6% para Lula. Uma diferença que continua 6% no Datafolha, aumentou para 8% na Quest e 10% para IPEC. o jogo está sendo jogado. Agora, é preciso ter claro que é o jogo da nossa geração. É o momento histórico da geração que, como eu, está na faixa dos 50, ou que está na faixa dos 40, ou dos 30, ou mesmo dos 60. É o momento histórico mais retumbante. Ah, bom, tendo as diretas já foi importante. Ali a gente saía de um ciclo, de um ciclo tenebroso que se iniciou no golpe de 64. O golpe de 64 é um marco para uma geração. Eu me recordo, por exemplo, da emoção do meu tio Valdemar, do meu pai, da minha mãe, de irem votar quando tinham 40 anos para a Presidente da República. Meu pai tinha votado, mas o meu tio nunca tinha votado para a Presidente da República. Foi a primeira vez que votou, ele já está com 40 e pico de anos. Ah, bom, mas você está falando, Rovai, então, que a gente vai ter uma ditadura clássica, se o Bolsonaro... Não, eu estou dizendo que a gente vai viver num país de um governo autoritário com uma democracia sequestrada, como, por exemplo, acontece na Hungria de Vitor Orbán, que é o herói, o ídolo do Bolsonaro. O que vai acontecer, Rovai? Não estou entendendo. Então, eu te explico. Eu não estou brincando, que eu não estou tratando vocês como idiotas, mas é para poder fazer aqui uma ilustração do que virá, que eu inicio essa reflexão. Muito provavelmente, quer dizer, está declarado já pelo Mourão, que ele vai apresentar no Senado um projeto para ampliação do número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Um café. Ou seja, vai criar mais novos, mais quatro novos cargos de ministro do Supremo. Isso levaria o Supremo a 15 membros. O Bolsonaro teria duas indicações para fazer no seu mandato de quatro anos. Já tem dois ministros, quatro mais quatro, oito, maioria, vela, caixão e música de despedida. Por quê? Porque, com isso, o Supremo se tornaria uma linha de transmissão das decisões do Executivo, qual seja Jair Bolsonaro. Então, o que o Bolsonaro decidisse, olha, vamos lá por um projeto de lei para acabar com a liberdade de imprensa no país quando se tratar de assuntos de interesse do país. A que assuntos são de interesse do país? Por exemplo, sigilo dos meus filhos, interesse do país. Prende o jornalista que fizer matéria sobre isso. Então, e o Leonardo Piva, presa? Ô, Renato Rovai, preso. Ô, fulano de tal, preso. E assim vai. Mexeu na vida do dito cujo. Denunciou seus crimes a interesse do país. Põe sigilo. Como pode minha mulher? O seu Guilherme Amado, preso. Estou aqui citando o nome de jornalistas que fizeram várias matérias denunciando os esquemas da familícia. Isso será algo absolutamente provável no governo dele. Por que você quer ingerência no Supremo? Para mandar e desmandar. Muito provavelmente, entre outras coisas, o país voltaria a ter voto em papel em urna. Por que ele faria isso? Porque é muito mais fácil roubar uma eleição com voto em papel do que com voto eletrônico. Então, nós retrocederíamos nisso para poder... Bolsonaro se manter no poder. Se manter no poder? De que maneira? De que maneira? Com reeleições indefinidas. Você não teria mais limite de reeleição. De uma reeleição. Ah, mas você está falando isso por quê? Porque é assim que o Vitor Orbán faz, gente. E o ídolo dele é o Vitor Orbán. É assim que o Bolsonaro vai fazer. Ele não vai passar o bastão em 2026 para o Zema, tadinho. O Zema acreditou que o Bolsonaro pode ser sucessor. Esqueça, Zema. Esqueça, Carlos Lacerda também acreditou que o golpe de 64 era bom para ele. Depois teve que se juntar ao Juscelino e o Jango e foi assassinado pela Vitor Orbán. Não seja mais um Carlos Lacerda. Cláudio Castro, Zema. Esses políticos que imaginam que podem ter algum nível de protagonismo no futuro. Esqueçam. Esse é um ciclo dado ao seu Bolsonaro na eleição. Bom, no meio desses riscos, o que fazer? Fazer sair da letargia. Não dá para ficar reclamando do inferno que seria esse governo. Tem que agir. Agir é fazer campanha. Agir é organizar seu sindicato. É organizar as pessoas do seu bairro. É organizar seu centro acadêmico. Para todas as atividades. Todas. Não tem mais agenda para nada daqui até 30 de outubro. Desculpa, amigo. É a luta, a guerra da sua geração. Nós podemos vencer, temos as condições de vencer, mas temos que lutar como se estivéssemos perdendo de 7 a 1. 7 a 1 é muito o que aí já todo mundo diz isso. Mas como se estivéssemos perdendo de 2 a 0 e tivéssemos o jogo para ganhar. Temos que enfrentar nas redes e nas ruas essa tirania, esse golpista que está fazendo uso da máquina do Estado, dos aparelhos do Estado, para ganhar a eleição, para derrotar a democracia, para sequestrar a democracia. Não dá tempo de ficar de mimimi. Será que a gente vai ganhar? Não tem tempo para isso. Não tem tempo para ficar. Eu achei. Isso aqui eu ponho tudo errado. O Lula devia fazer isso. O Lula devia fazer aquilo. O Lula fez o que tinha que fazer. Bola para frente. Tem os 48,5% dos votos. Tem condição de ganhar. Está por pouco. O PT sofreu para cacete nesses últimos anos. Provavelmente está sem recursos para a campanha. Essa campanha custa muito caro. Não dá para reclamar que não tem bandeira, que não tem material de campanha. Organize uma vaquinha. Doe dinheiro para o PT para fazer. Vamos fazer uma grande vaquinha virtual para pôr isso na rua. É assim, é assim, até nos Estados Unidos é assim. Os candidatos lá organizam vaquinhas para botar a campanha na rua. Que se faça isso no Brasil. É democracia ou um governo de morte. De morte para muitos de nós. De mortes, provavelmente, para os nossos filhos e netos. É isso que a gente vai entregar? A gente vai entregar um país para a extrema direita? Vai deixar isso como legado para as próximas gerações? Porque ficamos reclamando no grupo do WhatsApp, ao invés de pegar mensagens e replicar no grupo do WhatsApp, ao invés de tentar naquele grupo de amigos do clube, da praia, da escola, seja de onde for, conversar e falar, gente, tem alguém em dúvida sobre em quem votar? Quer conversar comigo? Posso, estou à disposição. Não precisa ser chato, penteiro. Eu quero conversar, quero dialogar, quero explicar para você por que eu voto no Lula. Você me procura, que eu estou aqui. Vamos tomar um café? Vamos tomar um chope? Vamos dialogar? Chega de atacar os eleitores dos... Chega de brincar com o cara do Ciro. Ah, o cara me provoca, eu vou para cima mesmo. Chega, fala, bicho, você não quiser votar, anula o teu voto, fica à vontade, segue o jogo, eu vou fazer campanha para quem quer votar. Essa tem que ser a tarefa das nossas vidas de hoje, 8 de outubro até 30 de outubro deste ano. E depois a gente conversa, faz avaliação, discute onde errou, o que deixou de ganhar, por que São Paulo Tarciso passou, por que o Cláudio Castro ganhou no primeiro turno do Freixo, por que o Zema ganhou no primeiro turno em Minas e assim por diante. E fazemos avaliações regadas à cerveja, à mortadela, o que vocês desejarem. Agora não é hora de reclamar da campanha, é hora de fazer campanha. Era isso que tínhamos para hoje, beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.